Olha só, o número de pessoas com o nome sujo na praça por conta de dívidas está diminuindo, essa é uma boa notícia. E isso é o que aponta uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas. Segundo o levantamento, 25% dos goianienses mais quitaram dívidas que endividaram, ou seja, mais pagaram dívidas que contraíram dívidas. Apesar disso, ainda tem muita gente no vermelho. Quem vai mostrar pra você é a Patrícia Piazza. Mariana passou um ano apertado. A calculadora quase não teve descanso. A jovem teve o celular roubado e precisou comprar outro. Bateu o carro e não tinha dinheiro pra pagar a oficina. A saída foi passar tudo no cartão de crédito. Resultado? Dá uma opção danada, dá muito desespero, porque eu nunca fiquei tão vermelho assim. Então, você fica agoniada pra tentar resolver logo, né? Tira seu nome do vermelho. O designer gráfico fazia parte de uma estatística preocupante. A de jovens endividados. Eles são cerca de 12 milhões em todo o país. Ou seja, quase metade das pessoas com a idade entre 25 e 29 anos está inadimplente. Mas Mariana passou a integrar uma nova turma. A dos que conseguiram sair do sufoco. Minha conta ficou negativada e eu estourei o cartão de crédito. Então, eu tive que privar tudo. Cortar gasto, pedir socorro pra família, pra minha mãe. Muitos brasileiros conseguiram respirar aliviados nos últimos tempos ao ver as contas pagas. O levantamento feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e também pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que cresceu em 5% o número de inadimplentes que conseguiu acertar as contas. Esse índice é ainda melhor na região centro-oeste, onde 12% dos endividados quitaram as dívidas. Dados da Câmara dos Dirigentes Logistas de Goiânia mostram que a capital acompanhou esse bom resultado. Uma média feita entre os meses de janeiro e setembro do ano passado e deste ano mostra que 25% dos goianienses mais quitaram dívidas do que se endividaram. Para a Dina, da CDL Goiânia, o consumidor está mais consciente na hora de comprar e está aprendendo a negociar as contas. O consumidor aprendeu com a crise a importância de ter o seu nome limpo, a importância de zelar por esse patrimônio que para ele é tão importante. Muita gente que ainda tem contas para pagar garante que quando entra um dinheiro, tenta negociar. Devene e desempregado ainda. A gente faz um planejamento para o mês que vem e faz um bico daqui ou dali para poder ir levando. O gerente dessa loja que trabalha principalmente com cheques diz que o estabelecimento já conta com uma margem de inadimplência e que sempre que pode, negocia com os devedores. Alguns procuram, a gente procura também facilitar, não embutir juros, para a gente procurar tanto receber essas partes que estão inadimplentes quanto com que o cliente também retorne à loja para comprar novamente. Paulo Sérgio ainda faz parte do time dos endividados e confessa que não costuma fazer muito planejamento. Levando sempre, tentando conseguir abatalhar e acumulando as dívidas até que eu consiga receber algum dia, né? Para poder pagar. Para poder pagar. Pois é, está errado. Esse especialista em educação financeira explica que a renda de qualquer pessoa não deve ficar comprometida em mais de 20% com dívidas e que colocar as contas na ponta da caneta é fundamental. É fazer um apontamento de despesas, uma ferramenta extremamente simples que consiste em você anotar tudo que entra e tudo que sai do seu bolso durante um mês até que você cria esse hábito. E aí você vai ter noção das pequenas e das grandes quantias. Ele ainda orienta que sempre que possível, o consumidor deve comprar à vista. É importantíssimo você comprar à vista porque você consegue descontos ali que se você for tratar de investimento, você não conseguiria com tanta facilidade uma rentabilidade, um investimento de 10%, de 20%. Esse outro especialista em finanças afirma que vivemos um momento histórico de baixa na taxa de juros e que essa é uma boa hora para negociar e limpar o nome. Agora é o momento de quitar ao máximo as dívidas, especialmente porque tem muitos analistas que acreditam que a partir do ano que vem haverá um aumento dos juros. Isso daí pode encarecer ainda mais o crédito. Com o final do ano chegando, datas comemorativas e 13º se aproximando, fica o alerta para quem não quer se ver afundado em boletos e faturas. Gaste aquilo que está dentro do seu orçamento, faça compromissos dentro da sua realidade. Não vai sair por aí aproveitando todas as promoções. As promoções vão existir sempre. Vai ter a Black Friday, vai ter o Natal. Vamos entrar aí no clima do Natal, vamos presentear os nossos entes queridos. Mas tudo isso com muita sensatez, com muito cuidado. O interessante é reduzir cada vez mais o endividamento, procurar trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata e, é claro, deixar a dívida ir para um segundo plano. E lembra da Mariana, que não costumava guardar dinheiro para as emergências? Mesmo de uma forma amarga, ela aprendeu a lição. Tem que poupar, tem que ter uma reserva, porque a imprevista acontece. E se você não tiver uma reserva, aconteceu igual aconteceu comigo. Você fica no desespero. Tá aí, né? Uma outra dica é você aproveitar agora, né? Vem a primeira parcela do 13º, segunda parcela. Ao invés de sair comprando por aí, paga suas dívidas. É a melhor coisa. Por mais que você passe duro no Natal, mas pelo menos você não tem cobrador na sua porta e recebendo correspondência todo dia ou ligação de central de cobrança.